Oi gente, ali meu pai, ali atrás, ó, eu tô aqui no carro, prontinha, esperando só a minha vez de entrar. Não tava nervosa até ontem, juro gente, ontem eu estava gravando vídeo pra vocês. Fui no shopping, comprei chocolate pra dar de presente, né, na Páscoa pro pessoal. Ah, mas agora tá me dando nervosinho, porque tá aparecendo as pessoas ali na frente e tal, eu fico um pouco ansiosa agora. Dá pra ver mais ou menos? Mas eu vou pedir pra alguém filmar pra vocês, tá? Eu sei que vocês querem ver como que foi e tal, pelo menos uns pedacinhos, prometo, tá? Não vou deixar vocês de lado num momento como esse, vocês que me acompanharam esse tempo todo. Pode deixar que eu vou pedir pra alguém gravar. Deixa eu filmar ali um pouco do pessoal pra vocês verem, peraí. Eu tô no carro, meu pai tá ali fora, ó, me esperando, porque ele vai entrar comigo, tá vendo? Vou ver se no final desse vídeo também eu ponho umas fotinhos que a gente tirou, que fica melhor pra vocês verem. Deixa eu filmar ali, deixa eu filmar ali. Tem umas madrinhas de dourado, as daminhas de roseia. Vou mostrar, peraí. Tá vendo? Oi, gente, tudo bem, gente? Estou aqui sem maquiagem, acabei de acordar. Já estou na casa nova, já me casei. Muita gente tava perguntando se eu ia casar no meio do coronavírus, desse surto aí. Não, casei um pouquinho antes. E, assim, foi Deus mesmo que me fez casar antes, porque senão o nosso casamento seria adiado lá pra agosto, setembro, né? Depois, quando acabasse um pouquinho disso, desse surto da pandemia. O que acontece? Nós noivamos dia 15 de maio e tem um porquê. Porque eu nasci 1º de maio, ele 5 de maio, juntamos os dois números 15. 15 de maio nós noivamos. A gente se conheceu no dia 15 de outubro, eu acho. Eu sou muito ruim de data, mas enfim. E aí, em abril, a gente já abriu o nosso negócio próprio, que é a Barbearia Retro, que vem dando muito certo até hoje, graças a Deus, pra honra e glória do Senhor. Dia 15 de maio nós noivamos. E aí, dia 16 de agosto, nós casamos no civil, porque a gente quis adiantar papelada. É meio chato ficar trocando nome, tem que ir em vários lugares pra você trocar seu nome. E eu queria muito o Éder também, porque a gente acha lindo isso, acha romântico. E a gente quis trocar nosso nome, mesmo que fosse chato fazer isso. Então, nós preferimos adiantar o casamento do civil, pra gente agilizar essa parte mais chata de papelada, de nome, burocrático, né? A gente não tava comprando terreno, comprando algumas coisas, e a gente queria que ficasse no nome dos dois. Então, adiantamos o casamento do civil, porém, continuamos vivendo como namorados. Eu tive que ligar o ventilador, porque esquentou um pouquinho, eu tô com esse casaco porque eu estou de camisola, não tive que colocar esse casaco por cima, porque é pra vocês não me verem de camisola, né? Então, tive que ligar o ventilador, mas enfim. A gente adiantou, mas continuamos vivendo como namorados, como noivos, né? Porque a gente já tinha noivado, aqui eu sempre falo namorado. Ele na casa dele, eu na minha casa, a gente se via no final de semana, e era isso. Então, vivíamos como noivos normal. Nada de vida de casado, porque eu queria casar, e ele também, pra quem não sabe, ele é um cantor católico, né? Ele tem as missões dele, ele é um missionário. Então, a gente segue corretamente lá a palavra de Deus, a gente segue corretamente, né? Os ensinamentos da igreja católica apostólica romana. Então, a gente teve vida de noivos até o dia do casamento do religioso, que aconteceu 15 de março desse ano. Foi o quê? Semana passada? Acho que é isso. Nós íamos casar dia 15 de março, de 15 de maio, não 15 de março. Porém, eu senti no meu coração uma vontade de adiantar o casamento. Porque eu via a casa toda imobiliada, eu tudo certinho, a gente não estava com dívidas, a gente não estava com problema algum, e a gente podia casar antes. Por que esperar até maio? Sendo que a Eder ficava, mas por que você quer adiantar? Essa dada 15 de maio é tão linda, a gente escolheu e tal. Eu falava, não sei, mas eu queria adiantar. Eu queria, minha mãe também me achou meio louca, meu pai. Mas adiantamos, e hoje eu entendo, deixa tudo muito certo. E se a gente não casasse 15 de março, a gente teria que casar lá em agosto e setembro, por conta do coronavírus. Porque em maio, provavelmente, a gente vai estar com alguma epidemia aí, se não for controlado. Por enquanto está a pandemia, já não pode ninguém sair de casa. Então, eu já não poderia casar, né? Então, a gente casou um pouco antes disso. A gente casou, passou uns 5 dias, 4 dias, começou esse negócio de não saiam de casa. Eu falei, caramba, a gente casou na hora certa. A gente casou e começou isso. Então, estamos sim, paradinhos em casa, em quarentena. Nós fomos de Nodinel para Penedo, ficamos lá 4, 5 dias, mais ou menos. Praticamente, nem saíamos do hotel. O hotel bem vazio, as ruas bem vazias mesmo. E agora estamos quietinhos em casa. Desde quando eles falaram, ó, fica em casa, a gente ficou em casa. Graças a Deus, estamos em casa. Mas, enfim, casamos com o Padre Antônio Aguiar, né? Que foi o padre onde eu conheci Eder. Isso eu acho que é melhor a gente deixar para um outro vídeo, né? Acho melhor, porque isso é muito longo. Mas, enfim, eu conheci Eder numa missa. A gente estava cantando lá na frente. E o Padre Antônio Aguiar estava celebrando a missa. Então, ali eu conheci Eder. Eu vi Eder, mas ele não me viu. Depois, mais pra frente, a gente se conheceu, depois de alguns dias. E o Padre Antônio Aguiar, né? Que esteve envolvido nisso. Então, a gente, quando a gente noivou, ele que abençoou as alianças. Agora, quando a gente casou, a gente escolheu ele para estar lá nesse momento. Então, eu vou deixar o videozinho passando, que eu sei que vocês ficam muito curiosos. Para saber como foi o casamento, eu vou deixar passando. Quando eu gravei uns vlogzinhos, assim, de noiva, sabe? Para vocês verem também. Que eu sei que vocês ficam curiosos e eu entendo. E eu acho muito legal isso, vocês estarem próximas de mim nesse momento. Então, eu guardei pedaços de bolo de bem casado para mostrar para vocês também. Mas eu sei que o que mais vocês querem saber é que perfume foi usado, como é que foi, lembrancinho. Então, tá. Gente, vocês vão ver, né? Eu vou passar pedacinhos de vídeos. Eu vou passar fotos e vocês vão confirmar tudo isso que eu estou falando. Eu usei no meu casamento esse perfume aqui, Love Chloé. Eu falei desde o início que era ele que eu ia usar. Esse aqui eu recebi da MAC Decante, da Sabrina, do site MAC Decante. Porém, ele não é mais vendido. Ele foi descontinuado. Ou seja, não tem mais no mercado. Se você encontrar por aí, provavelmente vai ser usado por mais de mil reais. Então, eu não queria gastar muito dele. Ainda assim, eu gastei, tá vendo? Mas é o cheiro do meu casamento. A primeira vez que eu senti esse cheiro, ele é um floral. Ele é um floral levemente atalcado. Ele não tem cheiro de talco. Ele é levemente atalcado. Que traz um toque de sofisticação, de muito glamour e de romantismo, sabe? Então, pra mim, ele tem cheiro de noiva recebendo aquelas pétalas de flores, assim, em cima, quando ela passa. Nossa, isso teve no casamento. Vocês vão ver tudinho que eu vou botar aqui no canal, os vídeos. E aí, eu casei com o Love Cloé. Nossa, eu vou botar vídeo aqui pra vocês verem. Eu vou rifando em mim. Só que, pra quem fica pensando em, ah, uma, mas aí você casou com o Love Cloé. É um perfume que a gente nunca vai ter, porque foi descontinuado. Dá pra vocês terem, sim. Tanto que eu não casei só com ele. Eu usei também o da TV Cosméticos. A TV Cosméticos criou um perfume inspirado no Love Cloé, que é esse aqui. Que a fragrância é idêntica, não tem nenhuma diferença pro meu olfato. Por esse motivo, eu borrifei as duas no corpo. Eu borrifei um pouco do Love Cloé original e bastante. Mudou muita coisa desse aqui, porque eu queria projetar. Eu queria que as pessoas sentissem o meu cheiro. E eu não queria gastar o perfume original, porque ele custa mais de mil reais agora, porque não é mais vendido. Então eu usei bastante o da TV Cosméticos. Esse da TV Cosméticos vende 120ml e, se eu não me engano, tá na promoção no site. Eles botaram na promoção por conta do meu casamento. Ai, que maneiro. Enfim, esse aqui vocês encontram lá no site. Love Cloé. Não confundam, não é o Cloé Love Story. Não é o Cloé Love Story. Cloé Love Story também tem cheiro de romance, mas ele é mais fresco. Ele tem nota de limão, se eu não me engano, porque eu sinto limão. Esse aqui é diferente. Esse aqui é pura sofisticação, romantismo, glamour, sabe? Totalmente diferente. É o Love Cloé. Não é o Cloé Love Story. É o Love Cloé, tá? Vou botar um videozinho aqui pra vocês. Eu usando esses doisinhos aqui, que eu sei que vocês ficam querendo ver. Enfim, eu tô sem maquiagem, que eu acabei de acordar. Eu liguei o ventilador, né? Enfim, então tá atrapalhando um pouquinho aqui. Mas eu sei que, pelo menos, esse vídeo vai matar um pouquinho da curiosidade de vocês. E sabe lá quando é que eu ia gravar. Porque tem um monte de coisa pra resolver aqui, um monte de coisa pra arrumar. Tô aproveitando que Ever tá dormindo ainda pra gravar esse vídeo. Por isso que ele tá assim, meio, né? Todo bagunçado. Mas eu acho que vocês vão gostar mesmo assim. Porque eu vou matar logo a curiosidade de vocês. Tá chovendo. Pergunta no Instagram. Pra quem não me segue, é arroba alguma série oficial. Muita gente perguntando. Então eu quero tirar as dúvidas de vocês aí com esse vídeo. Então a primeira dúvida eu já tirei. Foi esse perfume que eu usei. Love Chloe, da TB Cosmetics. Ele agora vem nesse frasco. Antes ele vinha nesse frasco aqui, ó. Antes ele vinha nesse frasco aqui. Deixa eu ver aqui pra vocês. Tá vendo? Antes ele vinha nesse frasco. Agora ele vem nesse frasco redondinho. Que eu prefiro. Porque é mais fácil de segurar. TB Cosmetics é registrado na Anvisa. Liberado pela Vigilância Sanitária. Tudo certinho, tá gente? Tudo certinho. Tá tudo aqui atrás. Quem não for, o certo é vocês denunciarem. Porque isso é crime. Tá passando uma televisão direto. Que perfumes que não são liberados pela Anvisa. Pode fazer mal a sua saúde. Então o ideal é vocês denunciarem. Então a pessoa vai até presa, se eu não me engano. Mas a TB Cosmetics, sim, é liberada pela Anvisa. Tudo certinho. Tudo registrado, ó. Vem aqui atrás todas as especificações. O antigo vidro era esse. Agora é esse aqui. Que eu gosto mais porque dá pra segurar melhor. Tá vendo? A hora de borrifar esse aqui, ó. Minha mão não pega muito bem nele. Aí me atrapalhava um pouco. Esse aqui eu achei que ficou mais bonito. Sem falar que a tampa desse é dourada. Eu amo dourado. Meu casamento foi todo rosê com dourado. Então, ó. Eu amei essa tampa também. Enfim. Vou botar o vídeo aqui comigo aplicando esse perfume. Eu vou botar o vídeo aqui comigo. Já vi mesmo. Né, L? Então, gente. Agora que vocês já viram, né, eu aplicar o perfume, eu vou falar pra vocês o perfume que o meu pai e minha mãe usaram. A minha mãe usou esse perfume aqui, que é o Delight da Agimal. É um perfume que eu recebi há pouco tempo. Minha mãe achou que ele se parece um pouco com o Cloé. Cloé é o perfume preferido dela. É um floral muito alegre. Também combina com o casamento por transmitir essa coisa de alegria e felicidade. E tem uma flor nele, muito gritante, que se destacou no braço da minha mãe quando ela passou. E ela se apaixonou. Ela falou, parece o Cloé, mas tem uma flor que se destaca aqui que no Cloé não tem. E ela amou. Então, ela usou no casamento, fez até fotos com perfume. E eu trouxe aqui só pra mostrar pra vocês. Porque, na verdade, é ela que vai mais usar esse perfume aqui, porque ela ficou apaixonada. É um floral fresco e ele tem cheiro de mãe mesmo. Tem cheiro de mãe sofisticada e feliz. Então, tudo a ver com o casamento. E detalhe, que esse fresco é muito lindo. Esse aqui é da Agimal. Eu recebi há pouco tempo. Meu pai usou, obviamente, né? O inspirado no Vlô de Chanel, da In The Box, que é o The Blue. Meu pai ama esse perfume. O pessoal da In The Box já mandou pra ele, sei lá, uns 10. Ele seca o dedo de todos. Então, obviamente, não ia ser outro que ele ia usar no casamento. Foi esse aqui que ele usou, The Blue. É fresco, é bem gostoso. E vamos às lembrancinhas, né? Às lembrancinhas, gente. Vamos lá. As lembrancinhas do casamento foram um perfume flor de cerejeira, que, por sinal, o pessoal ficou muito feliz, muito animado. Tem um monte de gente me mandando mensagem, querendo saber onde tem esse perfume pra vender. Porque a gente deu na versão menor. A gente deu na versão de 30ml, né? Então, tem muita gente querendo saber onde compra pra comprar da versão grande. Então, pra quem estiver assistindo aí o meu vídeo, vocês compram lá no site da TB Cosméticos, tá? Então, cada mulher que foi lá no casamento recebeu um flor de cerejeira da TB Cosméticos. A gente colocou aqui, ó, as nossas iniciais e elas receberam um flor de cerejeira da TB Cosméticos. Esse aqui, inclusive, eu levei pra usar na Lua de Mel. Eu cheguei a usar um pouco, mas depois eu encontrei uma inscrita lá, a Suelen. Suelen, se você estiver assistindo esse vídeo, um beijo pra você. Eu fui almoçar num restaurante com o Éder, lá em Penedo. E aí, uma inscrita me reconheceu. Ela era recepcionista do local. E eu não aguentei, né? Depois eu voltei lá no dia seguinte pra dar a lembrancinha do casamento pra ela. E eu dei o meu pra ela. Mas eu tenho mais aqui em casa, ó. Esse aqui foi a lembrancinha. Todas as mulheres que foram no meu casamento receberam esse perfume flor de cerejeira, que é um dos perfumes que Éder mais ama, que eu mais amo, que todo mundo se apaixona, que minha mãe ama, que todo mundo ama. Então, tá passando carro do gás, eu acho. Então, quando é um perfume que todo mundo ama, a chance de você desagradar é mínima. Então, por isso que eu escolhi ele. Não teve ninguém que não falou uma coisa boa desse perfume. Então, gente, acertei em cheio. Muita gente gostou. Fique feliz. E nós demos também, pra todas as mulheres que foram no casamento, a cauda de banho flor de cerejeira da TV Cosmetics. O flor de cerejeira, gente, não está disponível no site. Não tem no site pra vender. Eu acho que as últimas eu comprei pra botar no casamento e eles não renovaram o estoque mais. E eu não sei se vão renovar. Por isso que eu falo, se você quiser o flor de cerejeira, compra logo. Porque eu comprei 100 perfumes desse. Então, a chance de esgotar lá no site da TV Cosmetics é uma coisa muito grande, né? Ainda mais com isso de coronavírus, provavelmente eles não vão conseguir repor o estoque nem tão cedo. Isso se conseguir repor, né? Porque, enfim, esse negócio de corona está atrapalhando muitas lojas, infelizmente. mas eu comprei 100 flor de cerejeira. Então, eu sei que eu já desfalquei bastante lá do estoque deles. Se vocês quiserem, compra logo. Inclusive, eles falaram que eu ia botar na promoção, ia botar com descontinho por conta do meu casamento. Então, dá uma olhadinha lá no site. Eu já experimentei flor de cerejeira de outras marcas e a da TV Cosmetics, agora, depois que eles reformularam, está muito mais concentrada. Não considero um perfume bomba, mas o cheiro está bem intenso. Alguém morre e for lá no meu casamento, eu não parava de sentir flor de cerejeira. Não sei se foi alguém, se foi todo mundo, né? Porque ficou o cheiro de flor de cerejeira no ar muito gostoso. A gente ficou tirando fotos e tal e as pessoas recebendo as lembrancinhas que eu botei minha cunhada para distribuir, a irmã do Edner também, né? Minha outra cunhada também estava distribuindo e eu estava lá tirando fotos só sentindo o cheiro de flor de cerejeira no ambiente porque o pessoal não conseguia se conter e passava, sabe? Então, enfim, foi muito legal ver a felicidade do pessoal tudo gostando da fragrância que eu escolhi e que a Eber escolheu também. E a calda de banho é para usar no banho. Você sacode assim, borrifa na pele na hora do banho. Mas, infelizmente, lá no site não tem disponível. Só tem o perfume, que já é uma grande coisa. E aí os homens ganharam. Calvin Klein All. Esse aqui eu também acho que não tem disponível no site. Também tem muita gente me perguntando que perfume é esse. Onde comprar, infelizmente, a TV Cosméticos lançou Calvin Klein All e eu logo comprei 100 unidades para o meu casamento. Então, eu esgotei o estoque deles antes mesmo deles colocarem lá no site. Desculpa, gente, mas é porque era o casamento. Eu queria dar coisa boa para o pessoal, para os convidados. E aí... Mas eu espero que volte para o site um dia. Não sei se vai voltar. Por isso que eu estou falando. Garante logo flor de cerejeira. Porque eu dei um desfalque lá no estoque deles. Eu comprei 100 unidades. Então, a chance deles terem poucas unidades é muito grande. E se esgotar, com certeza, eles não vão conseguir repostar aqui nem tão cedo. Acho que nos próximos meses, não. Por conta do coronavírus, todas as lojas estão parando de funcionar. As fábricas estão parando de fabricar os perfumes. Porque elas têm que parar para diminuir aglomerações. e não ter, né, esse vírus aí sendo espalhado. Então, acho que esgotou o estoque, esgotou. Não vai ter de novo pelos próximos meses. Então, se você quiser o flor de cerejeira, já garante logo por isso. Agora, o Calvin Klein All, infelizmente, não tem no site. Não sei quando vai ter. Mas todos os homens receberam esse perfume. Parece muito Calvin Klein One. Só que eu achei ele mais fresquinho. É como se o Calvin Klein One fosse mais flor. E esse aqui, no meu olfato, é mais fruta, sabe? É como se eu sentisse um toque de abacaxi, que eu não sinto no Calvin Klein One. Um toque de frutas mais frescas, que eu não sinto no Calvin Klein One. Apesar de Calvin Klein One ter essas notas mais frutais, eu sinto muito mais flor e talco nele do que fruta. E nesse aqui eu já sinto mais a fruta. Então, acabei gostando mais dele. A gente deu de lembrancinho para os homens. O Calvin Klein All e o hidratante Calvin Klein All. Então, todos os homens receberam essa lembrancinha. Aí, eu acho que eles filmaram a mesa. Eu vou deixar para vocês verem como é que ficou lá tudo arrumadinho. Vocês lembram da Loíse, que é uma das minhas melhores amigas. Ela que levou a aliança para mim até o altar. E a Loíse, a mãe dela, que arrumou todo, todo, toda a igreja. Toda aquela, tudo que estava de lindo lá na arrumação, na hora das fotos. Foi a mãe da Loíse, a mãe da Loíse, a Loíse, a irmã da Loíse, que se chama Luíse, e o pai da Loíse, e da Loíse, que arrumaram para mim. Então, foram os pais da Loíse e a irmã da Loíse, que arrumaram tudo. Eles foram incríveis. Eu vou botar vídeo aí passando. A mãe da Loíse e da Loíse, que fez a coroa de flores. Para as daminhas e para as demoiselles. Foi a mãe da Loíse, que fez o meu buquê. Ela trabalha com flores. Ela é incrível. Ela deixou tudo do jeito que eu queria. Ficou muito linda. Então, vamos lá. As crianças também precisavam receber lembrancinha, certo? Então, as daminhas e o Pagem receberam cheiro de infância. E sonhos de algodão também da TV Cosméticos. Esse daqui provavelmente também deve esgotá-lo no site, porque eu também encomendei uma boa quantidade, porque eu não achei justo só as daminhas e o Pagem receberem o perfume. Eu quis que todas as crianças do casamento recebessem. Então, a gente comprou bastante. Cheiro de infância, que para mim tem cheiro de sandália de criança. Então, tem tudo a ver com criança. Não tem aquela sandália de borracha? É tipo uma elícia mesmo que você compra para criança. E tem aquele cheiro gostoso de chiclete. É o cheiro do cheiro de infância. É o cheiro dele. É uma delícia. O mais engraçado é que as crianças ficaram borrifando em tudo quanto é lugar, né? Teve um pessoal que foi de van, de São Gonçalo para lá. E aí, a menininha foi borrifando na van, sabe? Foi todo mundo com cheiro de chiclete embora. Aí, esse aqui é o cheiro de infância, que para mim tem cheiro de melissa. Tem cheiro de sandália melissa. Quando você passa na frente da loja da melissa, você sente uma fragrância muito parecida com essa aqui. Por isso que eu achava que o nome não tinha que ser cheiro de infância. Tinha que ser cheiro de melissa. Então, acho que tem que ter a ver com criança também, porque tem cheiro dos sapatinhos que eles usam. Todas as crianças do casamento receberam ou o cheiro de infância. E também as daminhas e o Pagem receberam. Ou o sonho de algodão. As daminhas foram... Júlia, minha filhadinha. Sofia, minha sobrinha, que é filha da irmã do Éder. E o Miguel, que é meu sobrinho, filho da outra irmã do Éder. Sonho de algodão. Para mim tem cheiro de bala sete bela. Para quem não conhece, deveria conhecer que bala sete bela é uma delícia. Na verdade, ele tem um cheiro doce, de algodão doce, com bastante framboesa e uva. Por isso, lembra bala sete bela. Eles são... Ambos são doces, mas são totalmente diferentes. Esse aqui é mais cheiro de chiclete, cheiro de sandália melissa. E esse aqui é mais cheiro de bala, framboesa e uva. As crianças receberam esses perfuminhos lá. Inclusive, esses dois aqui também eu levei para o Bois de Mel. Mas acabou que eu dei de presente para a minha inscrita que eu conheci lá no restaurante. Aí, gente, vocês viram, né? Éder usou esse perfume aqui, Gentleman. Ele ama esse perfume. Foi o perfume que ele usou no casamento do Civil. Eu estava convencendo o Éder de usar outro perfume no casamento do religioso, mas não teve como. Eu falei, tipo, tentei convencer de todas as formas. Não adianta que esse é o perfume que ele mais ama na vida. Que ele fala que é leve, que tem cheiro de manhã. E nós casamos no domingo às dez da manhã. Então, eu falei, ah, é o dia do casamento dele, né? Deixa ele escolher algo que ele ama. Então, eu deixei de escolher, tentei não interferir mais. E ele escolheu esse aqui, que é a Máquia Decantes que deu de presente para ele. Vocês viram, né? Que eu vou deixar passando aí, como a gente fez as lembrancinhas dos padrinhos. Todo padrinho recebeu uma caixinha dessa aqui, ó. Todo padrinho recebeu uma caixinha dessa. E na caixinha vinha dizendo. Bons amigos conhecem todas as nossas histórias, mas os melhores amigos fazem parte delas. O grande dia está chegando e ficaríamos imensamente felizes em falar o sim na presença de pessoas especiais como você. Aceita-se o nosso padrinho, a Buma e a Eder. E aí, dentro da caixinha, o padrinho recebia esse perfume da Natura. Esse perfume foi um dos primeiros perfumes que eu dei de presente ao Eder, quando a gente era só amigo. E eu amava esse cheiro. Toda vez que ele usava, eu falava, nossa, que cheiro bom, que perfume você está usando. Aí ele falava, ué, aquele perfume que você me deu, que é o humor a rigor. E como ele parece muito coisa de casamento e tal, porque vem o frasco desenhado assim, o terno, eu achei muito legal para dar de presente para os padrinhos. Então, os padrinhos receberam. Meu pai também recebeu um desse e o pai do Eder também recebeu um, tá? Então, cada padrinho recebia um desse. Cada madrinha recebia um desse aqui. Que é o Cupcake da Oda Malu. Tá, gente? Esse aqui, Cupcake, gente, foi o primeiro perfume que o Eder sentiu em mim, quando eu encontrei com ele pela primeira vez, como amigos. Eu dei dois abraços nele só. Oi e tchau. Foi só isso. E ele falou que o cheiro foi grudado nele. E ele amou. E ele não gostava de perfume doce, agora ele gosta. Então, o que eu fiz? O perfume que eu estava usando era o Cupcake. Tem o Cupcake da Oda Malu, tem o Cupcake da TB Cosméticos, tem Cupcake em outros lugares por aí também. Vários foram reformulados, mas esse aqui continua com a mesma fragrância. E o da TB Cosméticos também. Esse aqui, eu resolvi fazer essa etiqueta, né? Em formato de noivinha. Imprimi, colei aqui, ó. E ficou um perfume em formato de noivinha. Eu achei o máximo. E, ó. Padrinho recebia esse, da Natura. E madrinha recebia esse. Eu adoraria que todo mundo recebesse esse aqui. Também lá no casamento, mas não tinha como. Esse aqui é caro, né, gente? Não tem como. Eu preferi comprar o da TB Cosméticos versão menor, que é mais em conta. E a fragrância agradou todo mundo. Essa aqui eu também não sei se agradaria a todos. Não sei. Enfim, ó. Aí ficou assim. O casalzinho que a gente deu de presente para os padrinhos. Vocês viram que ele tem perfume em todo momento, né? Então, o Cupcake, o Cupcake da Oda Malu, tem disponível lá no site. www.odemalu.com.br, tá? Tem disponível lá, caso vocês queiram comprar. Minha mãe também recebeu um desse e a mãe do Eber também. Não só as madrinhas, mas nossa, minha mãe e minha sobra também receberam. Ó. E os padrinhos desse aqui. E aí a gente comprou bombom, né? Compramos bombons Lindt pra colocar, porque eu achei que tinha que ter alguma coisa assim mais especial, um bombom mais glamouroso. E aí nós compramos, todo mundo gostou e eu achava legal também isso, né? De fazer esse agrado pros padrinhos, que são tão bons. Com a gente, são pessoas muito especiais. Então, essas foram as lembrancinhas dos padrinhos. Eu vou deixar rodando agora um vídeo mostrando como nós fizemos as lembrancinhas dos padrinhos, tá? E aí Eu vou deixar rodando agora um vídeo mostrando como nós fizemos as lembrancinhas dos padrinhos. Eu vou deixar rodando agora um vídeo mostrando como nós fizemos as lembrancinhas dos padrinhos. Eu vou deixar rodando agora um vídeo mostrando como nós fizemos as lembrancinhas dos padrinhos. Eu vou deixar rodando agora um vídeo mostrando como nós fizemos as lembrancinhas dos padrinhos. Eu vou deixar rodando agora um vídeo mostrando como nós fizemos as lembrancinhas dos padrinhos. Eu vou deixar rodando agora um vídeo mostrando como nós fizemos as lembrancinhas dos padrinhos. Eu vou deixar rodando agora um vídeo mostrando como nós fizemos as lembrancinhas dos padrinhos. E aí Entrando agora um vídeo mostrando como nós fizemos as lembrancinhas dos padrinhos. Vamos lá um vídeo mostrando como nós fizemos a lembrancinhas dos padrinhos. Nós fizemos as lembrancinhas dos padrinhos e nós fizemos as lembrancinhas dos padrinhos. Amém. 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 Então é isso, gente. Olha aqui. Essa almofadinha, a Louise entrou, segurando aqui as alianças, ó. A Louise entrou com essa almofadinha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu vou mostrar pra vocês. Ah, deixa eu mostrar, peraí. Ó, a Carol, minha sobrinha, filha da Fabiana, neta da Terezinha Borges, que é a dona da TV Cosméticos, entrou com a imagem de Nossa Senhora. Eu comprei essa imagem, pedi pro padre abençoar, e ela entrou com essa imagem, abrindo o casamento. A filhada do Ed, ela entrou com uma plaquinha escrito Maria Passar na Frente, e a minha sobrinha veio logo atrás com a imagem de Nossa Senhora. Eu coloquei esse enfeite no cabelo, que eu comprei lá em Alcântara mesmo, nessas lojinhas. Ficou bem gracinha. Eu mesma ia fazer meu cabelo, minha maquiagem, mas em cima da hora eu chamei uma menina pra fazer meu cabelo, e cobrou super baratinho. Adriele, eu vou deixar a foto dela passando aqui, porque ela foi uma pessoa muito especial. Além de fazer meu cabelo e o meu olho, né, porque o rosto eu mesma fiz, minha maquiagem eu mesma fiz, ela só fez minha sombra, porque eu gosto de pele bem mais tranquila, maquiagem bem leve, então eu preferi eu mesma fazer, só pedi pra ela fazer uma sombra, porque a sombra eu não sabia. Mas ela foi uma pessoa muito especial, que eu super indico, se você mora aqui em São Gonçalo, porque a Adriele, ela veio pra fazer meu cabelo, mas ela me transmitiu muita calmaria, ela me ajudou a colocar o piercing na orelha, me ajudou a colocar a sandália, colocou minha nágua. Gente, ela não me ajudou só fazendo meu cabelo, ela fez várias outras coisas que nem era pra ela fazer, sabe? Porque minha mãe tava se arrumando, meu pai tava se arrumando, tava todo mundo se arrumando, não tinha como me ajudar muito. Então veio a Poliana, a Poliana é prima da Fabiana, que tá tudo ligado, tá vendo? Poliana é fotógrafa, tirou fotos lindas que eu vou deixar passando aqui pra vocês. Ela foi lá fazer as fotos enquanto eu tava me arrumando, ficaram lindas. Eu super indico também se você é de São Gonçalo, a Poliana, ela é prima da Fabiana, a neta da Terezinha Borges, que é dona da TV Cosméticos. Tô tudo ligada, gente, a família é maravilhosa, só tem gente boa. Então a Poliana fez as fotos e a Adriele fez o meu cabelo e o meu olho. E aí a Adriele me ajudou em várias outras coisas, como eu falei, né? O meu piercing aqui de dentro tinha saído, eu precisava colocar, ela que colocou. A nágua, eu coloquei o vestido, esqueci de botar a nágua, ela que colocou a nágua pra mim. Eu não conseguia colocar a sandália porque me dava cãibra. Porque eu sou uma magra muito sedentária, então me dava cãibra. Daí ela botou a sandália pra mim. Então ela foi uma cabeleireira. Não sei se é cabeleireira que você fala, né? Porque ela faz penteado só. Ela não faz outras coisas de cabelo. Ela faz penteado lindo, por sinal. Eu mostrei só a foto pra ela de como eu queria, de uma modelo cabeleira na internet. Ela fez idêntico. E ela é muito calma, muito doce. Então eu super indico. Porque nesse dia que a gente ficou meio nervosa, O ideal é uma pessoa, assim, que transmita calmaria, né? E ela transmitiu muito e ainda me ajudou em diversas outras coisas. E a Poliana também é muito gente boa. Não atrapalhou em nada. Fez fotos lindas sem atrapalhar em nada. E geralmente fotógrafo, né? Tem que ficar pra lá e pra cá. Ela ficou pra lá e pra cá tirando fotos. Fez fotos lindas. E não incomodou. Pelo contrário. O papo das duas ali, o assunto, tava só me deixando mais tranquila e calma. Então foi nota 10. Essas duas profissionais que estiveram comigo antes do casamento, Me arrumando, tirando foto. A Poliana foi o presente da minha cunhada Fabiana, né? Que contratou ela pra tirar fotos minhas. Eu deixo passando aqui o Instagram delas, o contato. E a Adriele, eu vi no Instagram. Chamei assim, sempre não tenho certeza se ia ser boa. Me surpreendeu muito positivamente. Agora eu vou mostrar pra vocês o bolo que ainda tá lá na geladeira. Como que nós fizemos? Nós fizemos 200 pedaços de bolo fatiado. Que se chama bolo de amanhã. Como o casamento era 10 da manhã no domingo. E não teria festa. Não tem festa. Teve só um cantinho pra tirar foto. Então eu falei, eu não quero que faça toda sujeira de cortar o bolo na hora. Eu quero que os bolos já venham embrulhados. Então nós compramos 200 pedaços de bolo. Foram distribuídos. Em cima vem escrito bolo de amanhã. Achei fofo com as nossas iniciais. E também bem casados. E os docinhos. Então todo mundo que foi no casamento recebeu essas lembrancinhas que eu mostrei pra vocês. Todo mundo recebeu as lembrancinhas. Mais uma fatia de bolo. Mais um bem casado. Mais um bem casado não. Várias pessoas pegaram vários bem casados. Vários pedaços de bolo. Porque eu dou bastante pra todo mundo. Graças a Deus. E receberam também vários docinhos. Então não teve festa. Mas as pessoas saíram de lá. Com pelo menos duas lembrancinhas. Pelo menos um bem casado. E um pedaço de bolo. Então o pessoal saiu com alguma coisa. Isso que é legal. E aí eu vou mostrar pra vocês como é o bolo. O bem casado. Porque sobrou ali na geladeira um pouquinho de nada. Mas sobrou. Eu também quis separar um pouco. Porque algumas pessoas lá na hora eu não tive como controlar. Porque eu tava tirando foto. Então algumas pessoas não pegaram bolo. Minha mãe por exemplo não pegou. A minha sogra não pegou. A prima do Eder não pegou bolo. Então essas pessoas que eu tô sabendo que não pegaram bolo. Eu vou pegar um pouquinho do bolo que eu separei aqui. Eu separei uns 15 pedacinhos. Sabe? Pra Eder e eu provarmos também. Que a gente não comeu. Então cada um come um. E o resto a gente vai distribuir pra quem não conseguiu pegar bolo no dia do casamento. E bem casado a mesma coisa. Mas bem casado acho que todo mundo pegou. Eu vou mostrar pra vocês o bolo bem casado. E a gente fez o bolo também da mesa. O bolo da mesa a gente não cortou. Porque como não era festa. A gente não tem um salão na igreja. Nem nada. A gente ia sujar a igreja toda. Então a gente já comprou o bolo fatiado pra dar de presente. Mas nós fizemos o bolo também pra tirar foto. O bolo não era fake. Porque eu não curto muito bolo fake. Eu gosto de bolo real mesmo. Aí a gente trouxe o bolo pra casa. Aí esse bolo a gente vai cortar. E vai dar um pedaço pra mãe do Eder. Pro pai do Eder. Pra minha mãe. Enfim. Pros familiares. Pros amigos. E pra quem aparecer aqui na porta querendo bolo. Vai ganhar bolo. Então eu vou mostrar lá pra vocês o bolinho. E vou deixar depois rolando pedaços da cerimônia. Passando aí até o final do vídeo. Tá bom? Então é isso gente. Essas foram as lembrancinhas. Vocês encontram lá no site da TV Cosmetics. Não esqueçam que tá em promoção. E eu vou mostrar agora o bolo. E depois do bolo. Eu não vou vir aqui me despedir. Eu vou já colocar pedaços de vídeos do casamento. Pra vocês assistirem. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram dá um joinha. E se inscrevam no canal. Vou lá mostrar o bolo agora. Pera aí. Ó gente. Esse foi o bolo que ficou lá na mesa. É bolo de verdade. Depois a gente vai cortar. Aqui embaixo tem 15 bem casados. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Obrigada pela presença. Lumi Eder. 15 de março de 2020. Aqui tem um bem casado. E aqui. Ó. Tem uns pedaços de bolo. Que foram dados lá no dia. O bolo. O recheio é de nozes. E a massa de baunilha. Bolo de amanhã. Lumi Eder. Tá vendo? Tá fofinho? Ó. A gente vai distribuir depois pra quem não recebeu. Pra quem não conseguiu pegar lá. Esse bolo foi feito pela prima do Eder. A Márcia. Doces e fricotes. Eu vou deixar aqui o Instagram dela. Pra quem quiser ir lá acompanhar. Ela faz bolos lindos. Se eu não me engano. A primeira. O primeiro pedaço aqui é de beijinho. O segundo é de massa de churros. Com recheio de doce de leite. E o terceiro. Se eu não me engano. É massa branca. Com recheio de brigadeiro. Eu acho que é isso. Mas depois eu mostro pra vocês. Porque eu não me lembro mais o que eu escolhi. Gente. Enfim. Olha que nossa geladeira. Cheia de doce. Mas enfim. É isso. Agora eu vou deixar passando uns pedacinhos do casamento pra vocês. Beijo. Amém. 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 Olhou pra mim, e me escondeu, pra separar o filho seu. Deus, eis-me aqui, faça sempre o teu querer, sou o teu José, sinto em José, do que eu precisar. E se eu cair, seu amigo e você, quando o mundo não puder te entender, sempre os amigos que nasceram pela fé. Amigos, pra sempre, pra sempre amigos, sim, se Deus te der, Deus, que me consagrou o seu, para sermos bons amigos. Amigos, pra sempre, bons amigos que nasceram, pra sempre amigos, sim, se Deus te der, O mundo não puder te entender, foi Deus quem te esmalhar. Amigos, pra sempre, bons amigos, sim, se Deus te der, Amigos, pra sempre, bons amigos, sim, se Deus te der, Amigos, pra sempre, bons amigos. Amigos, pra sempre, bom. Amigos, pra sempre, bom. Amém. 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 Deus me envelheceu Daí com o outro Na palma de Deus Eu tanto Esperei Pra te ter assim Já choramos Sonhamos juntos Que bom Poder dizer Aplausos 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 Papai! Com Deus a gente aprende o que é o amor É negar-se a si mesmo, sempre que for preciso Pra fazer um outro feliz É dizer a verdade, com carinho e percurar A festa presente Essa é a sua criança, ensinada no amor, da minha felicidade, em nome do Pai, da Filha e do Espírito Santo Parabéns para a sua criança, ensinada no amor, da minha felicidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Essa é a sua criança, ensinada no amor, da minha felicidade, em nome do Pai Aplausos 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 Amém. 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 Que delícia. Cuidado para não gostar. Ah. Meu Deus do céu. Olha mamãe. Olha. Que lindo. Da mesma cor da sua boca. Abre agora para a gente sentir o cheirinho. É para espirrar? Hum, tem cheirinho de que? De morango. De flor? De morango? Qual cheirinho que tem para você? Morango. Morango. Delícia. Passa de vocês. Hum. Hum. Parabéns. Parabéns. Carabéns. Vai, Sofie. Volta aqui assim no braço. Vai, Sofie. Vai, Juju. No braço, eu vou cheirar vocês todinha. Ai, meu Deus. A gente vai cheirar de muito boa. Agora sente o cheirinho pra ver. Vê cheirinho, no braço. Juju, vê se faz um cheiro bem cheiro de fogo. Cheiro de fogo. Cheiro de fogo. Cheiroso, né? Passa na mamãe pra eu sentir. Que delícia. Que delícia. Ah, não consegue? Calma aí. A tia vai te ajudar. Tem cheiro de que, Miguel? Cheirinho de bala. Que delícia. E o seu lindo? Bala também? Uma geladinha. Júlia, e o seu? Cheirinho de que? Tem cheiro de que, filha? Tem o que? Cheiro de que? Sente o cheirinho. Oi, gente. Então, eu vim aqui mostrar pra vocês qual foi a calda de banho, o perfume que eu usei no casamento de Luma. Pra quem não sabe, eu fui uma das demoiselles dela. Então, ela pediu pra eu gravar esse vídeo pra vocês porque não deu tempo de eu tirar ou alguma foto ou gravar um vídeo do perfume e a calda de banho que eu usei. Então, ela pediu pra eu gravar esse vídeo pra vocês pra mostrar o perfume e a calda de banho. Bom, eu usei esse perfume aqui. Não vai focar, né? Mas foi do Flor de Cerejeira. Que foi até uma das lembrancinhas do casamento, né? Esse daqui que eu usei. E a calda de banho também foi do Flor de Cerejeira, né? Pra combinar a calda de banho e essa daqui. Ele é bifásico. Aí tu agita e fica mais bonito. Os dois são da TV Cosméticos. Ai, piora. Foi. Os dois são da TV Cosméticos. Eu aqui, o logo deles. E é só isso mesmo, gente. Eu vim mostrar pra vocês. Ela pediu só pra eu gravar esse vídeo mesmo. E não se esqueçam de passar o quingel. Só isso, gente. Tchau. Oi, gente. Eu sou a Aloysia. E eu sou a Ágatha. E a gente veio mostrar pra vocês o perfume que a gente vai usar no casamento da Luma, que a gente ganhou. Que é a Flor de Cerejeira, da TV Cosméticos. Ele é bem bonito, ó. Você pode ver na capa dele. Ele é bem bonitinho. A gente vai experimentar pra ver como é. Gente, o cheirinho dele é bem frutalzinho. E ele é um perfume bem levinho. Eu acho que é pra usar durante o dia. Bem gostosinho, cheirinho bem leve. Lembra o cheirinho de quê pra vocês? Da própria cereja. Ah, que delícia. Da própria cereja. Hum, bem cheiroso. Um cheirinho meio que de bebê, bem leve. É. É um bem levinho pra usar durante o dia esse perfume. Adorei, gente. Um cheirinho pra usar durante o dia. am. Um cheirinho pra usar durante o dia esse video. É umwell. Amém. Amém.